Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte, as melhores séries da TV, Lift. Categoria, ação-comédia. Lift, Roubo nas Alturas é um filme norte-americano de ação e comédia policial dirigido por F. Gary Gray, a negociação, até as últimas consequências, para Netflix. A produção segue um grupo de criminosos internacionais liderado por Cyrus, Kevin Hart, e contratados por sua ex-namorada, Abby, Gugu Mataró, uma agente federal, para que cumpram uma missão ambiciosa, roubar meio bilhão de dólares em barras de ouro que estão sendo transportadas para uma célula terrorista. Para deixar tudo ainda mais insano, a carga está sendo transportada em um Boeing 777 que parte de Londres rumo a Zurique, e eles devem roubá-la em pleno voo. Mas esse roubo vai dar certo? E a carga ficará com os terroristas, com o agente federal ou com os ladrões? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto